Música Salve galera, eu sou o Rodrigo e sejam bem vindos ao canal RAG Pessoal estamos aqui para mais um vídeo de qualidade para você que assiste o canal RAG Então galera, hoje nós estamos aqui com a atualização do mapa Sul Paraná Deixa eu mostrar aqui para vocês pessoal Ó, todo esse trecho aqui pessoal, desde o trevo de Almirante Tamandaré Passando por Boca Iuva do Sul e subindo aqui até onde fica a Bunge, próxima à cidade de Tunas Esse trecho aqui é todinho novo do mapa Sul Paraná Beleza pessoal? Aqui em cima vocês vão ver que tem Adrianópolis e Tunas Mas que são trechos ainda inacessíveis Que provavelmente, numa atualização futura, o Augusto Viana deve concluir esse trecho Queria aproveitar aqui desde já e agradecer ao Augusto aí por mais essa atualização bacana para os seus clientes e parceiros Fico mais uma vez com um trabalho excelente Então galera, você aí que tiver interesse em conhecer todo o projeto do mapa Sul Paraná O link para a compra do mapa vai estar aqui na descrição, que é uma página do Facebook Onde você vai encontrar todas as informações sobre o mapa Sul Paraná Beleza pessoal? E aí galera, aproveitando que a gente está aqui Eu vou simular esse trecho aqui, saindo dessa madeireira E vindo até essa outra aqui Tá ok? Bom galera, aqui para gameplay, como vocês podem ver Eu estou utilizando o meu novo DAF XF BR RAG Atualização aí recente, feita pelo Romário Cardoso E aqui essa skin pessoal, faz parte do meu acervo particular Essa skin aqui é privada, feita pelo Mamute Você que tiver interesse em conhecer o trabalho do Mamute Só procura ele aí no perfil dele no Facebook Ou na página Mamute Gamer Designer E aqui galera, eu estou usando um reboque Esse reboque aqui chama Tremilhão Florestal É um reboque que pertence ao pack de bitrems random Da equipe pack de trailers Brasil Queria mandar um salve aí para o João e para o Rodrigo E agradecer a eles pelo suporte dado aos reboques aí para o canal RAG É uma linha de reboques excelente galera Vou colocar aqui na câmera zero para mostrar um pouquinho para vocês Como vocês podem ver, é um reboque aí Cheio de detalhes, desde as faixas reflexivas do chassi Até a plaquinha ali da fábrica da Randon Detalhe do chassi aqui do lado É um reboque muito bem feito pessoal Muito bacana, leve, bem otimizado Recomendo a todos vocês que visitem a página do pack de trailers Brasil no Facebook E conheça toda a linha de reboques deles porque vale muito a pena Beleza pessoal Feitas as devidas apresentações aí galera Vamos rodar, pau na máquina Vamos sair aqui pelo cantinho Acho que se a gente sair aqui pelo meio Acho que vai ser mais fácil E aí Desfiado pronto. Fala sério, rapaziada. O Tafão ficou top com força, mano. E ainda com um reboque desse. Como sempre aí, galera. O canal RAG já começa o vídeo mandando aquele salve geral para todos os inscritos e seguidores do canal RAG nas redes sociais. Muito obrigado aí pela audiência. Também queria agradecer a galera aí que elogiou bastante a mim e o Romário aí pelo projeto do Taf. A galera curtiu bastante o mod. Também queria agradecer aí o Mammoth e o Ryze Gamer que gravaram com o caminhão e fizeram aí excelentes vídeos. Muito obrigado aí, a garra baseada aí pela moral, beleza? Download do DAF, galera. Aqui no canal RAG, tranquilo? Dois links direto lá na descrição do vídeo. É só baixar. Aqui, pessoal, ó. A nossa esquerda tem uma madeireira aqui, ó. Deixa eu dar uma paradinha aqui para mostrar para vocês. Que a gente vai seguir reto. Madeireira Eldorado, ó. Bocaiúva do Sul. Olha o descampado que tem aqui, ó. Aí você entra aqui, vixi, isso aqui para entrar com o bitremio, chapa, deve dar um trabalho. Extração de madeira aqui, galera, isso faz um mal danado para o planeta, viu? Desmatamento é complicado. Olha a corvinha. Eita, nós, viu? Vamos seguir em frente aqui, pessoal. Trecho novo aqui do mapa Sul Paraná para vocês. Só queria lembrar aqui, galera, que eu estou fazendo essa simulaçãozinha aqui, apenas para mostrar o repop do pack de trailers Brasil para vocês. E também eu coloquei essa skin da TVR aqui para dar um tchanzinho no vídeo, né? Porque, se não me engano, porque, se não me engano, a TVR não trabalha com esse tipo de carga. E também esse reboque aqui do pack de trailers Brasil, pessoal, está passando ainda por atualização. Ele funciona no mapa Sul Paraná, só que a ADF ainda não tem as duas cidades novas. O pessoal do pack de trailers Brasil está trabalhando já nessas atualizações. E em breve vai estar tudo funcionando aí para vocês. Espera aí, galera, deixa eu fazer uma... Uma pequena trapaça aqui, que eu estou mostrando um trecho novo para vocês. Deixa eu botar aqui, primeiro, duas horas da tarde. Pronto, aí já para com a chuva. Vamos lá. Tempo, né, galera? Estou mostrando o mapa para vocês aí. Aí escurece, vai chover, aí é mancada. Então, pessoal, só reforçando aí, como eu estava falando, que os reboques do pack de trailers Brasil funcionam no mapa Sul Paraná. Apenas não estão inclusas ainda. A ADF de carga das novas cidades, que em breve será atualizado para você, cliente aí, beleza? O jogo do canal rádio aqui é sempre procurar simular. Mas como é um jogo, né, galera? Então, de vez em quando, não... Não vai custar nada a gente sair um pouquinho da curva, né? Como vocês podem ver, pessoal, aqui, por exemplo, eu estou trocando marcha porque eu quero. Porque o DAF, ele é transmissão automática, como vocês podem ver ali no painel. E aí, né, pessoal? Depois eu quero fazer uma gameplay aqui com esse reboque atualizado para fazer o carregado. Aí o bicho pega. Aí vai ser legal pra caramba. Mais uma pontezinha de madeira aí. E aí? Olha que legal, galera. Mapa Sul Paraná, que tem como característica aí, tem bastante... monte desse... Olha o tapa, hein, né? Doceano. Tem bastante... ponte de madeira ao longo do... dos trechos de estrada de terra. Tem umas curvas aqui que são... são bem apertadas com o reboque desse tamanho aqui que eu estou usando, é... fazer bem aberta aqui, senão se se estrepa. Um trechinho é curto aí, galera, mas... Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, mas pra mostrar... não só a atualização do mapa Sul Paraná, mas também... pra que vocês conhecessem o reboque aí da equipe do PEC de Trailers Brasil. E é claro, também testar o meu Dafão aqui, porque... é a primeira gameplay que eu faço com ele depois que... foi lançada aí essa nova versão. Chegamos aí, rapaziada. Chegamos aqui a outra madeireira. A entrada aqui é bem apertada, hein? Deixa eu ver... Onde é que entra nesse troço aqui? Uma... Ah, mano, ó, tem um corredor aqui, ó... Aff, mano... Bom... Como eu disse o ditado, né? Quem tá na chuva é pra se molhar, então vamos embora. Vamos entrar aqui... Deixa eu desligar esse farol aqui e desligar o chão. Ó lá... Já começou bem, ó... Já começou bem, ó... Ah, tem uma porcaria de uma pedra aqui, ó... Peraí, deixa eu ligar o bloqueio do diferencial pra ver se ajuda. Pronto, fi. Vamos ter que dar um... pequeno drible aqui nesse pontinho artilheiro. Bora. Bora. Deixa aqui pra lá... Uma caçaba... Tem que cuidar toda parte dela aqui. Ah, moleque... Já era... Passamos... Entradinha sinistra aquela ali... Xiii... É ruim... Rapaz, olha o tamanho do bate que tem aqui, ó... E, na verdade, tem uma entrada pra mim ali... É uma guarita, ó... Nossa... Ambulador do lá... Parada... Tá... Dá uma coreada ali do outro lado... Aí... Que show de bola, pessoal... Da hora... Grandão o pátio aqui, viu... Vou estacionar nosso grupo aqui desse lado... Prontinho, pessoal... Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí... Conheceram a novidade aí no ETS2... Muito obrigado pela audiência aí... Fiquem com Deus... Um forte abraço... E até o próximo vídeo aqui no canal Rag... Porque, com certeza, nós voltaremos no mapa Soparaná... Pra conhecer o resto do trecho novo aí... Tranquilo, pessoal? Abraço pra todos vocês e até a próxima! Fui!